Essa, você vem aqui pra me ver, tá deitando com minha mãe, meu brother? Isso! Que isso, meu irmão? Que isso, meu irmão? Bora, levanta! Que cara desgraçada! Caralho! Dia do namorado tá chegando! Como eu não tenho namorado, eu não vou dar presente! Eu vou ativar a minha régua, que eu tô desatualizado! Ai, caralho! Oh, arruma a namorada no dia 12! Mas aí eu vou ter que ativar a minha régua, que é em primeiro lugar...